Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Eu vou estar mostrando para vocês aí um pedacinho da BR-163, que é o que liga aqui a Lucas do Rio Verde, até o Mutum ali, depois, né? Como está mostrando para a frente e o que tem, mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, no fato, é o seguinte. Essa BR aqui, ó, é uma BR, é uma rodovia federal, é uma BR-163. E o movimento de caminhão, assim, é gigante aqui, é gigante mesmo, até porque é o quê? Porque é o Lucas do Rio Verde, como vocês viram ali, eu falo, caiu a capital da agroindústria. E aqui, né, também está subindo ainda o pessoal para o Sinop, né? Então, é para aqueles cantos lá de cima, lá, né? Que vocês assistem muito lá no vídeo do Palmeiro, lá do Nele. Então, aqui é o caminho da roça, né? Mas o que me chama muita atenção é que, mesmo sendo esse movimento aí gigante de caminhões, né? E tudo mais, essa BR-163 aqui, ela não é duplicada e ela não tem afastamento. E, assim, é, é possível, vamos supor, se quebra o caminhão aqui, se você dá um caminhão aqui, ele tem que parar em cima da pista, ele não tem que parar. E aí, pensa o tamanho do caos que gera, né, para a pista contrária estar fluindo. É, então, é, assim, é, é bem, ó, ali estava a marca no chão ali de queimado, alguma coisa, né? Com certeza, ali um acidente que teve, acabou pegando fogo. E, infelizmente, é, esses casos têm se tornado bem forriqueiros aí na rodagem, né? É, mas, um absurdo é, é, isso aqui. E o pior, pessoal, vocês não sabem, mas ali, ó, vou passar ali na frente, vocês vão ver. Essa rodovia é uma rodovia pedagiada. Você paga para andar nela, para ela ter um pedágio, ela cobra o pedágio aí do profissional, do, do, de quem está se afegando aí. E eu fico me perguntando qual é a finalidade do pedágio, então, num lugar desse. Porque é uma rodovia com o tamanho e o movimento, né, com o movimento gigante de caminhões aí. E a qual não tem um acostamento, além de ela não ser duplicada, ela não tem um acostamento que se possa, é, que você possa parar em segurança, se acaso for necessário você parar num lugar desse. Então, é, é bem, bem complicado. Bem mesmo, assim, de verdade, e, e eu acho, assim, que os casos é muito grande, entendeu? E as pessoas, ó, comercial, por exemplo, 4 reais e 90 centavos. Primeiro, eu vou contar para vocês, o meu caminhão aqui, que eu trabalho, dá 34 reais e 50 centavos, e 50 centavos não, 34 reais e 40 centavos, se eu passar no pedágio ali, que eu tenho 6 eixos, é isso, né? E aí, agora vocês pensam, 34 reais e 40 centavos. Eu, num 6 eixos, numa carreta da Nerléia, 6 eixos. Agora vocês imaginem, aqui, ó, o grande fluxo aqui, é que trem é 9 eixos, entendeu? É, 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 o maior fluxo aqui é eles, são eles, então, e quantos passam por dia? O tempo todo, quantos estão passando o tempo todo? Para aí você olhar e, e ver, é, tamanho descaso, entendeu? Para você olhar e ver, assim, é, é, ver a, a gente, é, a gente tendo que rodar desse jeito aí. E, sem contar que o índice de acidentes aqui nessa rodovia é muito grande. É, mas tá aí, né, uma das causas é essa daí. É, acaba que, né, sempre tem um que tá muito devagar, tem outro que tá mais apressado aqui, que tá com pressas, muitas vezes no horário e tudo mais aí, e que vai tentar passar e não dá tempo, e depois não tem pra onde tirar, né? E... não tem o que fazer. Então, eu queria deixar só esse comentário aí a respeito aí da BR-163 entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum. É, eu tinha vindo pra cá já fazia um tempão atrás, sinceramente achei que tinha mudado alguma coisa, não mudou absolutamente nada. continua aí ela, né, continua aí ela na pista simples, continua ela aí sem acostamento, continua ela com um movimento gigante e continua aí o descaso com o profissional da estrada. Certo, pessoal? Fica com Deus aí, beijo no coração e até o próximo vídeo. Tudo que bom! Tchau! 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 Tchau!